Eleva os olhos para os montes onde Tu estás Meu socorro, vem o Senhor que me guardará Onde estaria eu, se não fosse a Sua graça, no profundo do meu ser Tu conheces a minha alma Então me faça entender Que não dá sem você Então me faça entender Que não dá sem você É impossível viver sem Teu amor Já não posso viver sem Tua graça Em Teus braços, abrigo eu encontrei É o amigo que tanto procurava Minha vida, meu mundo encalculou Teu amor, quer ser vencedor No deserto, eu aprendi a crer É impossível viver sem Você Olha que lindo Você é o meu sol Quando minha vida está na escuridão Você é o seu calor Aquece o inverso do meu coração Então me faça entender Que não dá sem você É impossível viver sem Teu amor Já não posso viver sem Tua graça Em Teus braços, abrigo eu encontrei Teu amigo, que tanto procurava Minha vida, Teu mundo então mudou Teu amor, me fez ser vencedor No deserto, eu aprendi a crer Que é impossível viver sem Você É impossível É impossível viver sem Teu amor Já não posso viver sem Tua graça Em Teus braços, abrigo eu encontrei Teu amigo, que tanto procurava Minha vida, meu mundo então mudou Seu amor, seu amor, me fez ser vencedor Descansa no Senhor, que Ele vai resolver todas as coisas O deserto, eu aprendi a crer Fique em paz, fique em paz É impossível É impossível viver sem Você É impossível viver sem Você Você é o calor que aquece o inverno do coração Então me faça Então me faça entender Seu amor, meu amor, me fez ser vencedor É impossível É impossível viver sem Tua graça É impossível viver sem Teu amor Já não posso viver sem Tua graça Já não posso viver sem Tua graça Minha vida, minha vida Minha vida, meu mundo então mudou Minha vida, minha vida Minha vida, meu amor, me fez ser vencedor Minha vida, meu amor, me fez ser vencedor No deserto, eu aprendi a crer Que é impossível viver sem Tua graça Você Você é meu sol Quando minha vida está na escuridão Você é o calor que aquece o inverno do meu coração Então me faça entender Que não dá sem Você 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 Você